Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha. Mas antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações, deixar um joinha e comentar alguma coisa aqui embaixo para o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e assim ele te enviar todas as novidades. Então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo. Então vamos começar, pessoal. Aqui eu tenho 130 gramas de farinha de trigo, 120 gramas de açúcar, 50 gramas de chocolate em pó 50%, 2 ovos médios, 4 gramas de fermento, 10 gramas de emulsificante. Estou utilizando esse emulsificante aqui que é da Marve. Gosto bastante dessa marca, mas você pode utilizar a marca da sua preferência. E aqui eu tenho 60 ml de água. Então na minha batedeira eu vou acrescentar todos os ingredientes junto, pode colocar farinha, açúcar, fermento, tudo junto e levar para bater. O tempo de batimento vai variar muito de uma batedeira para a outra. Então presta um pouquinho atenção aqui no ponto e não no tempo, tá bom? Pode ser que na sua batedeira bata mais rápido ou demore um pouquinho mais. A minha batedeira levou aproximadamente 3 minutinhos para chegar no ponto e eu vou mostrar o ponto para vocês. Então dobrou de volume, ficou um creme mais clarinho, você pode desligar a batedeira. Então aqui a minha massa já está pronta, vou mostrar a textura dela para vocês. E eu sempre recomendo que você passe uma espátula no fundo da tigela, nas laterais, para certificar que tudo misturou muito bem. Meu forno está pré-aquecendo 180 graus, liguei ele 5 minutinhos antes de levar essa massa. Aqui eu estou utilizando uma forma 15 por 10, untei apenas com papel manteiga e é só despejar essa massa todinha aqui nessa forma. Coloquei aqui na minha forma, daí eu só vou dar uma ajeitadinha nessa massa e levo no meu forno. No meu forno levou aproximadamente 35 a 40 minutinhos e o tempo de forno também varia muito de cada forno. Fique atento, ok? Massa pronta, é só deixar esfriar completamente para desenformar. Essa massa forma uma leve barriga, mas nada que você perca muita massa, tá? É um topinho bem pequenininho que a gente vai retirar para nivelar essa massa. Então vou desenformá-la aqui com vocês, completamente fria. Essa massa fica numa altura bem legal, a gente consegue aí fazer 3 fatias de massa para trabalhar com 2 camadas de recheio. Agora eu vou tirar o meu topinho para nivelar e vou mostrar para vocês que não é uma quantidade grande de massa, tá bom, pessoal? Então retirou o topinho, vou fatiar ela em 3 discos de massa e vou mostrar para vocês como ela fica bem fofinha. Olha como essa massa fica, ela é uma massa úmida, saborosa, fofinha, é bem legal para trabalhar. Uma coisa dessa massa é não trabalhar com recheios e coberturas muito pesados, tá bom? É para trabalhar com recheios mais leves e coberturas tipo chantilly, chantininho, que vai ficar bem legal o resultado e você não vai ter problema. Então agora é só fatiar aqui os discos de massa. E pronto, pessoal! O resultado da nossa massa é esse aqui, a gente consegue 3 discos de massa perfeito em uma espessura bem bacana para trabalhar. E o vídeo foi esse, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Não esquece aqui na descrição, eu deixo tudo certinho. Então o vídeo foi esse, um beijo e até o próximo vídeo!